4 a 2. O ministro Nunes Martins confirma o seu voto absolvendo Jair Bolsonaro, 4 a 2. E agora já está votando ou lendo o seu voto o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Nesse momento, portanto, 4 a 2 pela ineligibilidade. Repito, já está configurada a maioria pelo afastamento da vida política por 8 anos do ex-presidente, mas o julgamento só será concluído depois do voto desse que agora está ocupando a tribuna, a sua tribuna, o presidente Alexandre de Moraes. Já, já mais informações, já, já mais informações. É o seguinte... E a Madão, mostra aí que eu comuniquei o Fábio Novo. Ah! Ari, eu vou te falar uma coisa. Ah, não, mas eu quero dar informação sobre esse assunto. Não, peraí, peraí. Não, 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 peraí. Informação, você. Então, atenção. Informação. Hoje, 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 nesse momento, a chance do governador Rafael, governador Rafael, apoiar mais de um nome é zero. Partidos aliados do governo podem ter mais candidaturas do que a do PT. Mas, apoiar mais de um nome é zero. E tem mais, eu também tenho informação. Por isso, não. Na volta dele, de Roma, na volta dele, da Itália, ele vai pisar no acelerador da pré-campanha de Fábio Novo. Vai ser adesões em série, de deputados e secretários. Não, o certo no núcleo duro é Rafael, apoiar um candidato. Um. E eu estou dando a informação de que vai haver uma aceleração da declaração de apoio a Fábio Novo. Mas o Fran ainda não comentou sobre o apoio de Chico Lucas. Segurança é a área mais problemática, mas vem apresentando uma série de melhorias e isso tem alavancado a popularidade de Chico Lucas. Tanto que a atuação de Chico Lucas e Rafael na segurança pública tem alavancado a avaliação positiva do governador e, consequentemente, do secretário. Quanto à foto com o Enzo Samuel, não vejo nenhum problema. O Enzo é chefe de um poder. Hoje, o candidato de Rafael e do seu grupo político é Fábio Novo. E, assim, permanecerá, caso não haja nenhum fato novo e estranho nesse movimento de pré-candidatura, tendo em vista que o Fábio Novo, nas pesquisas internas, está bem consolidado como nome mais viável da base rafaelista. E, olha, atenção, mais um break news, mais um break news. Não, Madeu, peraí. O jogo do poder. Peraí, assim você quebra nossas pernas, né, Apoliana? Nós aqui só a ureia e ele vem... No caso da Apoliana, só o pé. Eu prefiro não. Só a ureia e aí ele vem com informações. Moraes liquidou a fatura. Liquidou a fatura. Ele já abriu o voto dele dizendo... Alexandre de Moraes começou o seu voto dizendo... Ah... Acompanha o relavante clímax ali. Não, não, porque o Bolsonaro disse que esperava que Deus tocasse o coração de Alexandre. Conduta vedada pela legislação eleitoral. A resposta que a justiça eleitoral, principalmente esse tribunal superior eleitoral, dará a essa questão, eu tenho absoluta certeza que essa resposta confirmará nossa fé na democracia, nossa fé no Estado de direito e nosso grau enquanto poder judiciário. de repulsa ao degradante populismo, renascido a partir das chamas dos discursos de ódio, dos discursos antidemocráticos, dos discursos que propagam infame desinformação. Desinformação produzida e a partir da produção divulgada por verdadeiros milicianos digitais em todo o mundo. Se esse viés autoritário e extremista é o que nós queremos para a nossa democracia. Ou se vamos reafirmar a fé na democracia e no Estado de direito brasileiro. E digo que a resposta que a justiça eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral dará essa questão, confirmará nossa fé na democracia, no Estado de direito, porque, e aqui chama atenção, diferentemente do que se pretendeu divulgar nos últimos dias, nas últimas semanas, principalmente pelas redes sociais, o Tribunal Superior Eleitoral em nada está inovando. O Tribunal Superior Eleitoral está reiterando, e isso ficará demonstrado novamente no meu voto, como já ficou nos votos anteriores, mas o Tribunal Superior Eleitoral em nada está inovando. Simplesmente está reiterando seu posicionamento, consubstanciado em julgamentos de inúmeras AIGES e principalmente de duas AIGES que foram julgadas em conjunto e de um recurso ordinário no dia 28 de outubro de 2021. Ah, então o presidente do TS Alexandre de Moraes também vota por condenação da chapa e consequente retirada dos direitos políticos de Bolsonaro por oito anos. O presidente é afastado das disputas por esse período e Moraes, ao longo desses últimos quatro anos, tem travado no Supremo e agora no TSE, uma espécie de guerra de trincheira contra as milícias digitais e diz que vai permanecer nessa luta aí, não descansará, porque na visão dele são essas milícias digitais que corroem por dentro ou tentam desestruturar por dentro e usando de garantias constitucionais, é incrível isso, a fala do ministro, é assim, essas milícias digitais, elas se utilizam de garantias constitucionais para rasgar a Constituição e isso os tribunais, a justiça não pode permitir e o principal guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal e o que o ministro faz parte. Olha, a gente, seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica, sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Augustus Medicina Diagnóstica fica lá, Natal Maturgo de Azevedo, Centro-Sul de Terezina. O contato pode ser feito.